Presenteria feliz para sempre. Vou passar a bola para a Graziela porque ela tem novidades e novidades hoje, né Gra? É sim, Rô. Hoje eu separei uma mesa mais voltada para a de decoração. Você que tem uma arestena ou mesmo dentro da sua casa, então toma as peças bem legais, rústicas. Olha só aqui, que coisa linda. Esse é um centro de mesa, né Rô? Você pode colocar tanto uma fruta, uma arestena ou interna. Essas luminárias aqui, tanto de mesa como para chão, ela vai um vidro dentro com a vela, então fica bonito numa beira de uma piscina, ou na sua mesa da sua casa, da sua sala e essas outras peças também. Bem, esse daqui já é o conjunto com três cestas, né? Ela vem as três juntas, ela é revestida com pano, essa daqui já é ela sozinha. Tanto para um lavabo, para colocar num banheiro, numa cozinha, tem N utilidades. E daqui a pouquinho você vai mostrar? A linha de banheiro, aproveitando falar de banheiro, tem algumas peças de banheiro que chegou. Ai, que vale a pena esperar, daqui a pouquinho eu apresentaria. E aí